Oxe, não vai, vai, beija, 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 beija Não, ele não vai beijar, então vamos levar ela pra casa Vamos lá Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, estatísticas, realizações 82% com a Denise É que eu só vou fazer, é... Os últimos dois encontros Eu não quis começar do primeiro porque ia demorar muito e tal Então eu só vou fazer os últimos dois aqui, ó, chegou É isso aí, a Lista lhe convidando para tomar um café Prepare seus quadris para amar e vocês sabem o que acontece Positivo Aí eles vão fazer treco-treco, mas aqui não tem... Censura nem nada, porque aí só mostra a casa e os barulhos Pera aí, ó... Viram? Aí, ó... Progresso com Denise e mais Agora vamos ver... Realizações... 92% Agora só falta o último encontro para... Opa! O último encontro para acabar os negócios aqui dela Vamos logo fazer ele? É, vocês... Ela está em casa sempre as 4 horas, ela já está em casa Para não ter que esperar até lá Um jeito fácil que muita gente já deve conhecer É você salvar o jogo Que aumenta em 6 horas... Ah, gente, sabe por que tem arma na casa? É que... Depois que você piche 100 pichos da cidade Sua gangue fica com armas mais fortes e aparecem armas na casa Vamos aqui salvar o jogo que vai avançar em 6 horas, ó Salvar, avançar... Aí vai avançar em 6 horas 12, deixa eu ver... Aí agora são 13 e 21 Vamos salvar de novo Para dar 1... Aí vai ser 9 e 21, 9, 10, 11, 12, 12, 13... Tá, 15 Vai ser 15 e 21 Vamos salvar mais uma vez para dar 15 e 21 Pronto 15 e 23, é? Quase isso Vamos lá Ó, músculo mais Ó, eu consigo correr com um negócio infinito Porque o meu vigor está no máximo Você consegue vigor nadando, andando de bicicleta e correndo É, eu só conheço isso Ou na esteira mesmo Ou no ginásio você vai na esteira ou na bicicleta lá que tem No ginásio e pronto Deixa eu pegar o meu carro Abre Vamos lá É um búfalo Ele apareceu de repente Aí, no coisa aí Então eu quis pegar E aqui eu também já fiz todas as missões de intermediário Que é aquela lá que você tem que Pegar as pontas Do jogo, né? Aí você Pega elas E você leva elas até os clientes delas Aí elas te dão metade do que elas ganharam Aí Depois de De você Ah, o que eu estava falando? É Aí às vezes Quando Às vezes lá Quando você estiver fazendo as missões De intermediário Vai mostrar lá Que às vezes o cliente delas Não Não quer pagar Aí você tem que ir lá Às vezes ele não quer pagar E às vezes ele bate nela Aí você tem que ir lá E matar ele Então Aí depois que você terminar todas Em vez delas pagarem pra sair com você É Não Em vez de você pagar pra sair com elas Elas que vão pagar pra sair com você Agora vamos logo pro último encontro Eu não quero deixar o vídeo muito longo Quero fazer pelo menos Um No mínimo uns 10 minutos No máximo Quer dizer Uns 10 minutos Vamos lá Eu acho que dá uns 8 ou 9 minutos Esse vídeo Vamos lá Último encontro foi fácil Eu pensei que ia ser difícil Tipo Levar ela no clube Ou um negócio de diversão Que é a missão Que é a missão bônus O de diversão Você tem que ir andando Por lugares que ela goste Aí Vamos pular logo Que você já vira isso daqui Vamos pular Aí ó Parece que ela se divertiu Mas agora você tá cansado Eu vou levar ela pra casa Como eu sou um digno Cavalheiro Eu vou abrir a porta pra ela Aí pronto Abri a porta Agora saí e trai Mas ela que fecha Oxi Eu já abri Porque ela não fecha Não não? É... É...